Fala pessoal, tudo certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui bem simples pra falar pra vocês sobre a minha experiência com o avaliador premiado Se ele de fato funciona, o que é esse aplicativo, o que a gente tem que fazer lá dentro pra ganhar dinheiro, tá? Um vídeo simples, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante porque tem muita gente em dúvida, tá pessoal? Eu inclusive há 30 dias atrás, antes de comprar, tinha esse tipo de dúvida, então é por isso que eu vou passar aqui pra vocês pra tentar te ajudar, tá? E antes de mais nada, eu preciso te passar um recadinho bem importante que vai prevenir de você perder seu dinheiro Você já deve ter ouvido falar que tem algumas pessoas que perdem dinheiro, que tentam comprar o aplicativo e não recebe Aí que tá o problema, eu dei uma pesquisada e vi, pessoal, que tem muita gente que compra por site falsificado, tá? Como o avaliador premiado dela é muito falado, muito vendido, o que que acontece? Eles vão lá, clonam o site oficial, a página mesmo, faz igualzinho e na hora que a pessoa acaba comprando, ela perde o dinheiro dela porque ela não recebe o aplicativo, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? Então assim você vai baixar o aplicativo, assim que você comprar, você vai lá no seu e-mail e você consegue baixar o aplicativo ali numa área de membros E ele serve tanto pra iOS quanto pra Android, tá? O que que você tem que fazer, pessoal, pra você conseguir ganhar dinheiro nesse aplicativo, você tem que tirar pelo menos uns 10, 15, 20 minutinhos por dia, tá? Vai variar nesse tempo aí, que eu acho que seja o suficiente Tudo que você precisa fazer são micro tarefas pra grandes empresas e marcas ali, aonde você vai fazer essas micro tarefas e receber ali na hora Em tempo real você já consegue ver ali o seu saldo, tá? Mas dá pra ficar rico? Não dá pra ficar rico, pessoal Isso é um ponto que eu preciso bater na tecla aqui, porque tem muita gente que vai falar Ah, ganhei tanto, 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 não dá, pessoal Eu tô gostando bastante da experiência que eu tive nesse primeiro mês, tá? Pra não ser hipócrita aqui pra vocês Mas assim, como eu falei pra vocês, você tem que levar como fonte de renda extra Mas quanto que dá pra tirar? Eu consegui fatorar R$984,27, mas pelo que eu vi ali, dá pra ficar na média ali De até uns R$700,00 até uns R$1.500,00 Vai depender ali do seu empenho, vai depender ali do tempo que você vai tirar E tudo que você precisa fazer é avaliar algumas roupas ali da Shein, por exemplo Vai passar uns looks ali e você simplesmente tem que dizer se você gostou ou se você não gostou É muito simples, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Então avaliador premiado funciona sim, dá sim pra ganhar dinheiro Mas você tem que alinhar essas coisas E outro detalhe também importante que eu vi algumas pessoas reclamando É que algumas pessoas pagam R$67,00, que foi o meu caso, né? Trinta dias atrás E outras pessoas estão pagando R$147,00 O que que tá acontecendo? Como tem uma promoção ali pra você de tempo limitado Você clica lá no botão ali pra comprar e gera o Pix Tem pessoas que demoram pra pagar o Pix, por exemplo Paga à noite, ou deixa pra pagar mais tarde, ou não paga E depois na hora que ela vai gerar de novo, tá R$147,00 Porque é uma promoção do próprio aplicativo Então não tem como a gente ter controle sobre isso Então sim, se você gerar o Pix e não pagar Você vai pagar mais caro, vai pagar depois R$147,00 Então você tem que gerar o Pix e pagar Pra você conseguir aproveitar essa promoção de R$67,00 Que foi o mesmo que eu paguei Então vale a pena sim, você só precisa tomar atento Nesses cuidados que eu tô falando pra você E principalmente pelo site oficial Senão você nem vai chegar a testar o aplicativo Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo Fixado no primeiro comentário E eu espero de coração ter te ajudado Tchau